Pronto para mais um Itchigo Itchê, um encontro, um momento. Significa que devemos estar presente no momento agora, porque este momento é muito especial, nunca mais vai ser repetido. Estamos numa live aberta, mas depois essa live vai ser arquivada, vai ser baixada e publicada, então ela pode se repetir muitas vezes na linha do tempo, mas isso não significa que ela vai ser a mesma, por quê? Porque você não vai ser o mesmo, você vai ter mudado, então o que nós estamos falando e trocando nesse nosso Itchigo Itchê, vai ao longo do tempo, com o passar do tempo, com as modificações profundas que vão ocorrendo em nós mesmos, na forma de vermos o mundo, na forma de percebermos a realidade que interagimos. Então, essa live, ela pode passar a ter uma conotação diferente, uma compreensão diferente, uma interpretação mais complexa ainda do que nós vamos falar agora e por que eu estou chamando a sua atenção neste momento para falar sobre ossos e osteoporose. Porque é importante você saber o que eu tenho para dizer e que não está sendo dito. Olha, desde que existe a humanidade, eu nunca ouvi nada, nem ninguém, falando sobre o que nós vamos falar agora. Então, vamos lá. Todo mundo conhece os ossos, todo mundo sabe que a estrutura que sustenta o corpo humano é uma estrutura esquelética composta por ossos. Só que o que você não sabe é que esses ossos é a parte visível de canais de energia de grande calibre. E por que você não vê, você não percebe esses canais de energia? E isso é que é importante e que vamos falar agora. Porque esses canais de energia, de uma certa forma, quando nós nascemos, ele é tão natural na nossa realidade que nós não nos damos conta dele. Mas, com o passar do tempo, o corpo vai se desalinhando. As pernas vão formando arcos. A coluna vai arqueando. E isso é uma questão de... Presta atenção no que eu vou falar agora. É muito simples. Isso é uma prova visível de que os canais de energia estão enfraquecendo. É como se fosse uma mangueira. Quando ela tem um fluxo intenso de água, ela tem muita vitalidade. Mas, quando esse fluxo de água é fraco ou nem existe, então ela não tem nenhuma vitalidade. E ela facilmente pode ser dobrada e enrolada. Mas, se o fluxo for tão intenso, você não consegue nem dobrar. Então, a mesma coisa que acontece na mangueira, acontece nos nossos canais de energia. Se eles estão plenos, o nosso corpo, ele é autossustentável. E ele é exuberante, tem muita vitalidade. Mas, se essa energia vai escoando, os canais vão esvaziando e o corpo vai murchando. Como uma uva passa. Então, você pega a uva passa e você olha que ela é toda sugada para dentro. Algo foi embora. Então, ela perdeu a vitalidade dela. Ela perdeu aquela exuberância toda que a uva que a uva tem quando ela está bem fresca e bem madura. Então, os nossos canais de energia dos ossos, vamos falar dos ossos. Quando eles estão plenos, os nossos ossos se transformam em aço. Mas, quando essa energia vai indo embora, os nossos ossos vão perdendo, vão perdendo a força. E com isso, ele vai desmaterializando. E essa desmaterialização óssea, nós conhecemos como osteoporose. Por quê? Porque são poros nos ossos. Ah, Velce, mas tem aquela coisa do hormônio, da idade. Esquece. Isso é biologia. Isso está relacionado ao corpo físico, orgânico. Mas quem sustenta o corpo físico, orgânico, é o corpo energético. Então, eu vou falar mais uma coisa que você não sabe. Quando esses canais enchem de energia, eles ascendem. Não de ascensão. Mas sim de iluminar. Ele ascende. O que mais se parece a isso, são aquelas espadas do Star Wars. Que são as espadas laser. Quando o cara liga a espada e sai aquele laser. Com todo aquele tônus, com toda aquela vitalidade toda. Aquela força luminosa. Os ossos são iguais. Velce, você está delirando. De onde você tirou isso? Meu, não tirei de lugar nenhum. Isso é fato. Se você segue o caminho certo, em algum momento, isso vai acontecer com você. E se não aconteceu com você até agora, ou porque o caminho não está certo, ou porque você ainda não está carregado o suficiente. Mas acredite, se você segue o caminho certo, quando os ossos se carregam, eles acendem e se transformam numa estrutura una, onde você passa a ser uma coisa só. E esses ossos, eles ficam luminosos. E você lá dentro vê essa luz dos ossos. Mas antes deles acenderem, ou seja, os canais estarem preenchidos a ponto de que você consegue, com os olhos interiores, ver essa luz, antes, ele vai fortalecendo de tal forma que se as pernas estiverem arqueadas, elas voltam para o lugar. E isso acontece em toda a estrutura do corpo, principalmente a coluna. O canal de maior calibre de energia é a coluna, que é um calibre deste tamanho. É enorme. Quando ele acende, você fica impressionado de ver, porque ele pega todo o calibre da coluna e um pouco mais. Isso é fato. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso com o yoga e vivi isso com o tantuan. E quando você chega nesse ponto, o osso, que tendencialmente estaria desmaterializando, muito pelo contrário, ele fica com tanta força e vitalidade que se transforma em aço. E nesse momento, não existe osteoporose. Não existe artrite. Não existe. Então, olha o que eu disse para você. Osteoporose é quando a energia está muito fraca a ponto de haver uma desmaterialização dos ossos. Mas, se os canais estão preenchidos e com bastante vitalidade, os ossos ficam alinhados, a estrutura fica correta e você se transforma em aço. E por dentro você vê luz. Então, se você fechar os olhos agora, você vê luz ou vê escuro? Se você vê o escuro, você chegou no vazio. e esse vazio vai ser preenchido por luz. Mas, enquanto isso não acontece, esse escuro é o seu karma que impede você de ver a luz que te separa. E tudo isso é um processo dentro. Se você busca fora, nunca vai encontrar. Então, toda jornada é interior. então, quando nós falamos de Neijá, que é força interna, nós estamos falando de treinamento interior. É pra dentro, é por dentro que as coisas vão acontecer. É por dentro que nós vamos crescer. Até ter um crédito moral muito grande. Ou seja, sua energia expande e você se torna enorme. mesmo que seu corpo continue com o mesmo tamanho. Então, se você prestar atenção, tem muitas expressões artísticas orientais, principalmente as chinesas, onde existem homens pequenininhos e homens grandes. Está dizendo o quê? Que esses homens grandes, na verdade, eles são grandes por causa do crescimento moral, que são os mestres iluminados, que são os budas e os santos. Então, eles têm crescimento moral. Então, eles são maiores do que os homens que estão retratados pequenininho perto deles. E está bom por hoje? Está bom por agora? Se você gostou, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, então você faça perguntas. Daqui a pouco, esse mesmo nosso encontro, esse momento, vai estar no YouTube, no meu canal, que é o canal Vida Ikigai, porque é fundamental que você entenda o processo de viver em consonância do que você é com o que você faz. Então, para isso, eu desenvolvi o Coach Ikigai, aonde eu passo e compartilho os segredos dos meus três sucessos consecutivos, porque eu não fui vitoriosa e venci só uma única vez na vida. Uma vez, eu venci quando eu estava com 24 anos e eu ganhava 25 mil reais por mês para trabalhar no máximo três horas por dia, algumas vezes por semana. O segundo sucesso foi quando eu entrei em harmonia com o universo e o universo conspirou a meu favor e eu passei a ganhar muito mais do que a primeira fase, onde o meu sucesso dependeu da minha atitude, da minha determinação, que é estar da forma correta no momento exato. Ou seja, a resposta que vai definir o seu fracasso e o seu sucesso, o seu futuro, positivo ou negativo. Isso eu faço um treinamento muito especial dentro da rede social que eu criei, que é o Lean Play, onde lá você vai afiar a sua ideia a ter respostas que realmente vão fazer diferença na sua vida e vão ser determinantes em função de você ser bem sucedido ou não, porque lá você vai saber quais são as respostas que te levam ao sucesso. Ao sucesso que eu digo é ser o melhor no que você faz. O segundo momento eu vou estar dizendo como você entra em sintonia com o universo para ele conspirar a seu favor. E quando ele conspira a seu favor, você pensa e acontece. Então eu falava nossa, eu queria morar e eu precisava morar num lugar que nunca tivesse ninguém morado, que fosse uma casa virgem, sabe, novinha e não sei o que, mas, ai, aonde eu vou arrumar isso? Dali a pouco chega um amigo e fala, Véus, eu tenho um apartamento lá na Chacraflora, perto do São Paulo Golf Club, olha o lugar, melhor lugar de São Paulo, eu adoro a Chacraflora. E, você não quer me fazer um favor? Você não quer morar lá? A única coisa que eu vou te pedir é para você pagar o condomínio. Claro, eu vou, eu faço um favor para você. Passei os melhores momentos da minha vida lá, foi o melhor lugar que eu morei até hoje, num apartamento maravilhoso com uma porta aberta para o céu e eu vivi, nossa, eu vivi histórias incríveis que aos poucos eu vou contando para você. e esse foi o meu segundo sucesso, né? Segunda performance, alta performance. E o terceiro é o Ikigai, propriamente dita, quando eu conheci e consegui fazer a consonância do que eu sou com o que eu faço e entrar no meu terceiro sucesso de alta performance e foi nesse momento que eu comecei, então, uma nova jornada. E aí, eu entrei nos campeonatos oficiais, ganhei das favoritas e os títulos que foram ganhos das favoritas que eram, inclusive, tinha atletas, né? De ginasta olímpica, né? Representando a arte marcial chinesa, que é o Kung Fu. E eu entrei no campeonato e meu padrinho é o Shifu, Braulio Esteban, porque ele falava, Velsi, vai competir. Ah, Braulio, Velsi, vai, entra nos campeonatos porque você tem nível competitivo, mas Braulio, Velsi, vai, eu peguei e fui. Então, eu estreei no campeonato em Americana. Já de início, eu trouxe duas medalhas de ouro. Meses depois, eu estava nos campeonatos oficiais da Federação Paulista de Kung Fu. Ganhei o regional, fui para o estadual, ganhei também. Fui para o brasileiro, ganhei também. E aí, eu continuei competindo em campeonatos oficiais oficiais internacionais e os títulos são meus até hoje. Eu comecei a competir em 98, nós fomos em 2019 e os títulos são meus. E é uma jornada muito bonita e muito forte, porque uma coisa importante que eu aprendi nesses campeonatos é, não é chegar lá, competir, ganhar ou perder. a maior vitória é você conseguir chegar lá para poder competir. Porque se você chega lá na frente dos juízes, dos mesários, é porque você já venceu muita coisa, você já é um campeão. Você já está no pódio, porque é muito difícil você chegar a competir. E aí eu tenho muita história para contar também nessa minha trajetória da terceira alta performance aonde eu fui vitoriosa e não competia para ganhar, eu competia para viver um momento diferente, um itigo e um itiê dentro da minha arte. Então eu nunca fiz demonstração e nunca apresentei nada para nenhum juiz. Naquele momento eu estava vivendo o meu ikigai e o meu ikigai era estar ali. Naquele momento. Tá bom, né? Matane. Até breve. E? Mais um pouquinho e eu volto com um novo itigo. Itiê. Matane. Tchau.